Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje, a cardiomiopatia hipertrófica. Eu vou te falar tudo sobre essa doença que pode acometer crianças, indivíduos jovens, adultos e até mesmo pessoas mais idosas e porque essa doença é a principal causa de morte supra na grande maioria dos países do mundo. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de escrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista e especialista em arritmias cardíacas. Vou falar hoje sobre a cardiomiopatia hipertrófica para você de uma forma fácil que todos vocês entendam. Então se você já teve o diagnóstico agora dessa doença, eu vou te explicar tudo de forma muito prática, de forma objetiva e simples para que você entenda. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética hereditária. Ou seja, pessoas vão passar esse gene de pais para filhos. E isso é muito importante, pois pessoas que tiveram principalmente essa doença têm que investigar os seus familiares de primeiro grau. Irmãos, tios, primos, filhos, todos esses indivíduos devem ser investigados para essa doença. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que aumenta, que faz a proliferação das células da musculatura cardíaca, do miocárdio ventricular. E essas células podem proliferar iniciando na infância, na idade adulta ou até mesmo pessoas que são 40, 50 anos de idade. Essa proliferação das células não deixa o coração mais forte. Muito pelo contrário, eles vão fazendo uma obstrução. Imagine que quanto mais células proliferam, diminui a cavidade, o espaço do lado esquerdo do coração para receber o sangue. E isso não é bom. Não quer dizer que quanto mais células miocárdicas nós tivermos, o nosso coração vai ficar mais forte. Isso está errado. O que vai fazer também essa proliferação de células em regiões do coração, como o septo e o ápice do ventrículo esquerdo, é causar arritmias cardíacas malignas. Imagine que são vários tijolinhos colocados nessas células de forma desorganizada. Ou seja, essa desorganização celular vai causar nesse coração focos de arritmia, de taquicardias ventriculares, arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares sustentadas que podem levar à morte sul. Os pacientes que têm essa miocardiopatia hipertrófica, eles têm que tomar cuidado e eu vou falar os motivos disso. A miocardiopatia hipertrófica, às vezes, não dá sintoma nenhum. A pessoa tem a miocardiopatia hipertrófica, tem a proliferação das células musculares do coração e não sente nada. É uma doença muito prevalente. Ou seja, uma a cada 100 mil pessoas, uma a cada 50 mil pessoas, dependendo da região, podem ter essa doença. Essa doença faz progressivamente alguns sintomas. Um sintoma que pode ter a pessoa que tem essa doença é a falta de ar, a dispneia. Porque a proliferação dessas células, principalmente no septo, obstrui a saída do sangue do lado esquerdo, fazendo com que essas pessoas faltem o ar e façam dispneia, que é a manifestação da falta de ar aos esforços físicos. Imagine que quando você faz um esforço, você não consegue terminar esse esforço. Podem ser grandes esforços, pequenos esforços, médios esforços e chega no ponto da pessoa poder até desmaiar. O desmaio pode ser pelo baixo fluxo sanguíneo que vai para o cérebro ou também por arritmias cardíacas malignas. Algumas pessoas podem sofrer de arritmias cardíacas onde a parada do coração faz com que o sangue não vá para o cérebro e a pessoa está em risco de vida. A cardiomiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte em pacientes que têm a morte súbita com menos de 35 anos de idade. Essa doença pode acometer principalmente aqueles jogadores no campo de futebol que desmaiam, que têm paradas cardíacas e podem ser uma manifestação inicial de uma pessoa que não sabia dessa doença. A cardiomiopatia hipertrófica às vezes é assintomática, a pessoa não sente nada pois ainda não teve alterações que são importantes. Logo, é fundamental que você avalie um seu médico com um cardiologista, um médico especialista essa condição. O diagnóstico dessa doença já começa no eletrocardiograma que pode sugerir essa alteração. Mas a definição que você tem a forma de cardiomiopatia hipertrófica é pelo ecodoplercardiograma. Outros exames são muito importantes também, como a ressonância magnética do coração. Eu já vou deixar um vídeo aqui para você que vai falar mais sobre esse exame de ressonância cardíaca. O cateterismo é um exame importante para investigar pacientes que têm essa doença, avaliando também se há graus de obstrução nas artérias coronárias que podem estar causando as arritmias cardíacas. Provavelmente, não há nenhum grau de obstrução nessas artérias coronárias e essas arritmias são devidas à doença miocardiopatia hipertrófica. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca passo, doenças do coração e muitos outros assuntos? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e faça parte desse conteúdo importante que eu trago aqui para vocês. Ah, e se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas, não deixe de se inscrever no Membros. Os membros têm acesso exclusivo a vídeos que eu não posto aqui, além de assistir antecipadamente os vídeos postados regularmente e tirar suas dúvidas através dos comentários e perguntas nos vídeos. A área de membros é um espaço preferencial para você. Torne-se um membro do Dr. Arritmia. O tratamento da miocardiopatia hipertrófica é variado a depender da situação clínica do paciente, das comorbidades, do histórico familiar. Tudo isso pode indicar alguma terapia. Para pacientes que têm obstrução da via de saída, principalmente pela hipertrofia septal, um tratamento pode ser, além dos medicamentos, a cirurgia da miomectomia ou até mesmo fazer uma intervenção por cateterismo da ablação alcoólica, que é induzir um tipo de infarto para que aquelas células excessivas do septo interventricular que está hipertrofiado infartem e fiquem mais adelgaçadas. Entretanto, nenhuma dessas condições pode diminuir o risco de morte da cardiomeopatia hipertrófica. A cardiomeopatia hipertrófica, muitas das vezes, vai necessitar de medicamentos, avaliação da cirurgia para desobstrução da via de saída para que não tenha sintomas relacionados à falta de ar, aos esforços de espinéia e também síncope. Mas algumas condições onde os pacientes têm arritmias malignas, têm história na família de um parente de primeiro grau de ter falecido de morte súbita, têm alterações no teste ergométrico, alterações no router com tacardia ventricular, já podem ter indicação do implante do cardiodesfibrilador. O cardiodesfibrilador é uma espécie de marca passo que ele vai fazer as terapias naqueles pacientes que estão sofrendo de arritmias malignas, que fazem síncope, que os remédios não estão conseguindo nem diminuí-las. O paciente que já tem, por ter o familiar com morte súbita, o paciente, por ter indicação do cardiodesfibrilador, ele pode ter tanto aquele paciente que sobreviveu de uma morte súbita por conta dessa doença, o que chamamos de profilaxia secundária, é aquele paciente que teve as graças de ser socorrido imediatamente e ter ido para um hospital e sobrevivido a uma parada cardíaca. É o que chamamos de profilaxia secundária. Ele vai receber um CDI. Nos casos que ainda não aconteceu isso, o cardiodesfibrilador é indicado nessas situações que o paciente tem. Morte súbita na família, principalmente em parentes de primeiro grau, o paciente está tendo síncope associado a arritmias ventriculares do tipo taquicardia ventricular, o paciente faz hipotensão no teste ergométrico, a pressão abaixa, tudo isso e mais alguns outros fatores são importantes para o médico especialista avaliar a indicação do cardiodesfibrilador. O cardiodesfibrilador é a única terapia que pode salvar a vida de um paciente com cardiopatia hipertrófica. Infelizmente, não há nenhum medicamento ou cirurgia que pode fazer com que haja a sobrevida desse paciente caso tenha uma arritmia maligna. Logo, é importante que você tenha consciência da gravidade dessa doença e converse sempre com o seu médico especialista. Existem outros tipos de hipertrofia no coração que são secundárias. Secundárias à hipertensão arterial, à estenose aórtica, outras doenças podem hipertrofiar o coração. Geralmente, não fazem esse tipo de hipertrofia como a cardiomiopatia hipertrófica, no sépto ou padrão apical, que são os mais comuns. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e eu gostaria de saber a sua opinião ou um comentário seu se você conhece alguém que tem essa doença. Você está tratando, você já tomou medicamentos, você já fez alguma cirurgia, você tem o cardiodesfibrilador, o CDI? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante e pode salvar a vida de muita gente. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. R$4,99 por mês.